A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículos 2 a 13. Naquele tempo Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus, Mestre, é bom ficarmos aqui, vamos fazer três tendas, uma para Ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com a sua sombra. E da nuvem saiu uma voz, este é o meu Filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém a não ser somente Jesus com ele. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contasse a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Os três discípulos perguntaram a Jesus, por que os mestres da lei dizem que antes deve vir Elias? Jesus respondeu, de fato, antes vem Elias para colocar tudo em ordem, mas como dizem as Escrituras que o Filho do Homem deve ser rejeitado e sofrer muito, eu porém vos digo, Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, exatamente como as Escrituras falaram a respeito dele. Querido irmão, querida irmã, Jesus tem um carinho muito especial com seus discípulos. Pedro, Tiago e João foram murilados, trabalhados com muito carinho, com muita atenção. Transfiguração. Depois também os outros apóstolos e os discípulos e todos nós somos tratados com carinho pelo próprio Senhor. Transfiguração. Diante daqueles discípulos, o Senhor permite que tenham uma visão de Moisés e Elias. Moisés, a lei, Elias representando os profetas. Porque a Escritura pedia duas testemunhas e Jesus, para dizer quem ele era, tem a atenção, a delicadeza de, inclusive, apresentar aos seus três discípulos duas testemunhas e que testemunhas qualificadas. Que atenção, que vem do Pai do Céu, que atenção, a nuvem que expressa a ação do Espírito, ali uma revelação da Santíssima Trindade, vocação dos discípulos, que tiveram que guardar aquelas coisas que viram, para anunciá-las depois da ressurreição de Jesus. Só então encontraram a resposta à pergunta que faziam entre si, o que significa ressuscitar dos mortos. Não só encontraram a resposta, como se dispuseram a espalhar esta resposta, transformada em anúncio. E até hoje, a partir daqueles discípulos, deles três e dos outros, nós recebemos o testemunho da fé. Deixemos que a nossa intimidade com o Senhor, na oração, numa montanha ou em nossa casa, onde quer que estejamos, deixemos que a nossa intimidade com Deus, nos permita conhecer mais a Jesus. E na sua luz, como diz o salmista, nós também veremos a luz. É a palavra de vida eterna. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL